Uou, 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 uou Já não começa e ele pega e termina também Com esse MC que na base não manda bem Sabe por que que cê nunca tava na minha patente? Pois cê vive no passado, cê nunca segue em frente Já não é benidoso pra acabar Com esse cara agora que pega pra reparar Você olha pra trás, eu vou pra frente É isso aí, porque na vida eu sigo em frente Tipo o livro de Elie Eu nunca paro, eu tô sempre na jornada Por isso que agora a rima é articulada Volta pra sua casa, pois aqui cê deu ninguém É certo que aqui você é mané Melhor você parar, porque você nunca aqui ficou de pé Não sou guiado pela visão, só pela minha fé Uou, 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 uou Uou, 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 uou Beleza então, beleza então Fique assim, fique assim Cê é movido pela sua fé porque cê é um palhaço A fé tá na camisa, moleque tá lá no espaço Mas ó, é isso que eu falo Moleque que tá no espaço, só eu conquista no meu espaço Mas ó, é essa que é a fita Eu cheguei aqui, tá ligado? Hoje eu conquisto minhas rimas Mas ó, é isso que eu te falo Chegou o caminho de flexão Vou pra trás e depois eu te arrasco Mas é essa que é a levada Eu chego aqui, tá ligado? Na sua cara eu tô na galhada Moleque, essa aqui é fita Eu tá ligado, faço assim Pique lá o John Cena Mas ó, se o papo é WB WWE Tá ligado? Hoje eu acabo com você Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Jornal Uou Lua Jurados 3, 2, 1 1 a 0, o Jornal Lua terminou, Lua começa Vai aqui, vai Eu até dei uma engasgada Mas vou aqui em cima da batida E tá ligado, moleque, você se alucina Mas ó, é essa que é a levada Hoje você vai perder igual perdeu com o Cadula Semana passada Mas ó, é essa que é a fita Chorou primeiro e o segundo Ainda entrou pra perder de novo Mas ó, é isso que eu te falo Cadu tá ligado Ele vai pedir música lá no Fantástico Mas ó, e aí Jornal Qual que é a fita Hoje tá ligado Eu vou acabando com a sua vida Te amasso Tem que uma latinha Tá ligado ainda, tá ligado Eu faço um gol de travela E aí Jornal Mano, falou bolão aí, parza Fica até o Cadu na cena aí, cachorro Falta ele 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 Se você parar, eu não me gabo, falou que vai me matar e vai gargalhar A morte é trágica igual quando o Cris vai morrer rindo no jantar Cê tá ligado? Eu não que te detona Melhor você parar porque você posiciona Sabe por que? Quanto custa? Cê fala de fantástico, você rimando Não vai, tua bola murcha Aí é complicado, eu não que te destrói Cê tá ligado, mano, que a verdade dói Cê sabe que você é um playboy Melhor você parar porque por dentro é a rima que te corrói Barulho para cima do Luan Jodão Jodão, 3, 2, 1 Jodão, próxima fase